Olá a todos, eu sou o professor Daniel Batista e neste vídeo eu explicarei para vocês o que é visto na disciplina Mac 438, Programação Concorrente, que é uma disciplina obrigatória do BCC. Bom, o objetivo de Mac 0438 pode ser resumido em como fazer diversas entidades em execução em um computador trabalharem juntas para resolver um problema computacional. Então ao invés de a gente ter um único processo, uma única entidade, um único programa em execução tentando resolver um problema, a ideia aqui é ter vários programas menores, vários processos que estão trabalhando juntos e executando de forma concorrente num computador para poder resolver um determinado problema. A ideia aqui é de tirar proveito justamente do avanço que houve na tecnologia dos processadores. Hoje em dia é comum encontrar computadores com mais de um núcleo ou mais de um processador e um programa convencional executado em um computador desses acaba ocupando apenas um desses núcleos ou um desses processadores. Por exemplo, se você implementar um código que seja custoso computacionalmente, mas que não use nenhuma técnica de programação concorrente, ele não vai utilizar todos os núcleos do computador com mais de um núcleo. Isso pode ser visto nesse exemplo em que eu tenho um código que está sendo executado, esse código é um código custoso computacionalmente, e se a gente for olhar a utilização de CPU desse código, a gente vê que ela chega em 100%, que é equivalente à utilização de uma unidade de processamento aqui dessa máquina, que no caso é um núcleo. Apesar do computador ter mais de um núcleo, nesse caso aqui a gente tem quatro, eles não estão sendo utilizados para resolver esse problema, para executar esse código. Mesmo que outros núcleos estejam ansiosos, no caso aqui nem todos eles estavam em 100%, a gente percebe que o processo não utiliza todo o poder computacional do computador. Então é papel do programador desenvolver programas que possam ser divididos em pedaços menores e trabalharem juntos para resolverem o problema. Nesse caso os pedaços menores podem ocupar os diversos núcleos e assim, uma parte maior do poder computacional que o computador está fornecido, ele consegue ser utilizado, como a gente pode perceber se a gente executar esse segundo código aqui, que é equivalente ao primeiro, mas a diferença é que ele utiliza técnicas de programação concorrente, e a gente vê que a utilização de CPU nesse caso aumenta bastante, nesse caso dá para perceber que mais de um núcleo do computador está sendo usado durante a execução desse programa aqui. Certo? Bom. Então, apesar de ficar claro que há vantagem quando a gente utiliza as técnicas de programação concorrente, existem problemas que surgem quando a gente passa a programar dessa forma, porque para que todos os processos consigam trabalhar em conjunto, eles precisam escrever em algum local os resultados parciais que eles foram encontrando até o momento, para depois esses resultados serem unidos e de fato o problema que está sendo resolvido conseguir chegar no final. Então, isso acaba sendo complicado, porque cada processo costuma ter uma área exclusiva na memória, que o sistema profissional reserva para ele, e não é trivial um processo ficar escrevendo em uma área que faz parte, que pertence a um outro processo. Então, por causa disso, é necessário usar uma outra abordagem, que divide o processo em pedaços menores, que podem sim acessar certas variáveis compartilhadas. Em programação concorrente, nós veremos como dividir os processos em entidades menores, que são chamadas de threads, e como fazer essas threads conversarem entre si através dessas variáveis compartilhadas. O que não é trivial, já que é necessário uma espécie de protocolo para que essas threads consigam escrever nas variáveis na hora certa, evitando que o resultado de uma thread seja apagado por outra. Além das variáveis compartilhadas, nós veremos outras formas de comunicação entre processos. Lembrando que o que a gente quer aqui em programação concorrente é fazer as várias entidades que estão em execução trabalharem juntas para resolver o problema. Bom, diversos problemas clássicos serão estudados na disciplina, todos sempre com o objetivo de permitir que um programa composto por entidades menores consiga funcionar da forma correta. E essa questão de funcionar de forma correta é importante, porque não é possível garantir a ordem com que as threads ou os processos vão executar, já que isso é a responsabilidade do escalonador do sistema operacional. Então não dá para garantir, por exemplo, que a thread 1 vai sempre rodar antes da thread 2, porque elas estão rodando em paralelo e de forma concorrente, então o programador acaba não tendo controle sobre isso, a não ser que ele escreva algum algoritmo que garanta a ordem de fato dessa execução, mas o que na maioria das vezes não é possível de ser realizado. Então a ideia é que os algoritmos têm que funcionar de forma correta independente da ordem de execução dessas entidades menores, que são essas threads desse processo. Bom, apesar de uma das motivações da disciplina ser acelerar a execução de um problema custoso computacionalmente, como eu falei no início desse vídeo, como deu para perceber com aqueles dois exemplos de código, que um não usou todos os núcleos e o outro usou mais de um núcleo, muitas vezes o problema a ser resolvido, nem sempre a motivação, é ter essas várias threads executando em paralelo para acelerar essa execução. Então muitas vezes o problema a ser resolvido é simplesmente um problema de sincronização entre processos que precisam acessar algum recurso compartilhado. Então a ideia é de ter os processos concorrentes que continuem existindo, mas o que a gente quer agora é fazer eles executarem de forma correta para que todo mundo, todos eles, consigam terminar a sua execução. Bom, um dos problemas clássicos que será visto na disciplina é, por exemplo, o problema dos filósofos, que é um exemplo de problema cujo objetivo não é acelerar a execução. Então o problema pode ser resumido da seguinte forma, nós temos cinco filósofos que estão ao redor de uma mesa, e as únicas coisas que esses filósofos fazem são pensar e comer. Cada filósofo tem que usar dois garfos para comer, sendo que há apenas cinco garfos na mesa. E cada filósofo só pode usar os garfos imediatamente à sua esquerda e à sua direita. Pensando em um algoritmo simples para resolver esse problema, imaginando que nesse caso os filósofos seriam threads, seriam esses processos menores, esses programas menores, que estão executando de forma concorrente no computador e que o sistema profissional pode escolher qualquer um deles de forma, vamos dizer assim, aleatória para executar. O programador não tem controle sobre a ordem com que eles são executados. A gente pode supor, por exemplo, que todos eles primeiro tenham que pegar o garfo da esquerda e depois que eles conseguirem pegar o garfo da esquerda, eles pegam o garfo da direita. Então dessa forma a gente garante que um filósofo vai conseguir comer. Mas como a gente não tem controle sobre a ordem com que os processos são executados, a gente pode supor, por exemplo, que todos eles conseguem pegar primeiro o garfo da esquerda, então todos os filósofos estão com o garfo da esquerda na mão. E o segundo passo, que está implementado lá no código dos filósofos, é já que eu estou com o garfo da esquerda na mão, eu vou pegar o garfo da direita. Só que aqui a gente vai ter um problema, porque o garfo da direita de cada filósofo acaba sendo o garfo da esquerda de um outro filósofo. O que vai acontecer, todos eles vão ficar com o garfo esquerdo na mão e não vão conseguir pegar o da direita porque o outro filósofo não vai soltar o garfo para que o que está do seu lado pegue o cigarro. Então, um algoritmo desse jeito, ele não vai funcionar, porque o resultado seria que o problema não vai ser resolvido, a gente quer que os filósofos pensem e comam, mas dessa forma a gente não vai fazer eles comerem, eles vão acabar morrendo de fome. Então, na disciplina, aqui em programação concorrente, a gente vai ver diversas soluções para esse problema e também para outros problemas clássicos. Então, apesar de parecer uma piada, esse simples exemplo aqui do problema dos filósofos, esse problema surge em diversos problemas práticos. Quando a gente tem processos que estão executando de forma concorrente no computador e precisam e necessitam de um acesso simultâneo a mais de um recurso que está sendo compartilhado. Então, os garfos aqui representam esses recursos que estão sendo compartilhados, que estão querendo ser acessados por vários processos, os processos são os filósofos e é necessário que exista um protocolo, não é um algoritmo aí que garanta que todo mundo consiga comer alguma hora, ou seja, que consiga acessar os recursos compartilhados que são representados pelos garfos, garantindo assim que todo mundo consiga executar de forma correta. Bom, a disciplina de programação concorrente, em essência, então, é entender esses algoritmos concorrentes para garantir que problemas como o problema do filósofo, eles tenham solução, saber, escrever, criar esses algoritmos, algoritmos novos, baseados, claro, tomando como exemplo esses algoritmos clássicos, para resolver esses problemas clássicos, e implementar esses algoritmos utilizando mecanismos presentes na maioria das linguagens de programação, como threads, como semáforos, como monitores, que são mecanismos que serão vistos durante a disciplina. Programação concorrente não tem pré-requisito oficial, ela não é disciplina do sétimo semestre, mas é altamente recomendado fazê-la só depois de ter feito sistemas operacionais, MAC 422, porque assim a motivação para muitos dos algoritmos que serão vistos na disciplina vai ficar mais fácil de compreender, porque diversos programas de sistemas operacionais são resolvidos justamente utilizando técnicas de programação concorrente. Com relação à avaliação, são aplicadas duas provas e três EPs, e os EPs podem ser feitos em duplo individualmente. Alguns exemplos de EPs que costumam ser passados são problemas de simulação envolvendo algum recurso compartilhado, por exemplo, uma simulação de carros em uma estrada, a estrada nesse caso seria a variável compartilhada, e os carros seriam as threads que estão tentando acessar essa estrada, ou mesmo pessoas que estão tentando usar um elevador, por exemplo, as pessoas seriam threads, o elevador seria a variável compartilhada, as pessoas estão querendo entrar no elevador. E também é comum ter EPs relacionados com a implementação de algoritmo para resolver um problema custoso computacionalmente. Nesse caso desse EP, de resolver um problema custoso computacionalmente, é comum haver competição entre os alunos para avaliar qual EP roda mais rápido. E o grupo vencedor costuma ganhar algum bônus na média final. Bom, então é isso. É importante ficar claro que com esse paralelismo cada vez mais intenso e mais comum dos computadores modernos, é imprescindível que um cientista da computação saiba escrever programas que consigam executar de forma concorrente, e cursando o MAC 438 vocês serão capazes disso. E aí Vamos lá.